E informação quentinha? Temos! Agora há pouco o Real Madrid venceu o Espanhol por 4 a 0 e conquistou seu 35º título espanhol. Dois gols do Rodrigo nesse jogo. Parabéns para os brasileiros do Real Madrid. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, até a próxima! Globo Esporte. Oferecimento.